Estamos aqui com o empresário da L Variedade Estofados E temos também aqui na L Variedade A posição da vovó e do vovô Eita, vovó e vovô Temos duas cores disponíveis E ela custa só R$ 750,00 E de R$ 850,00 o cartão até R$ 10,00 Ela é refinada E bem confortável Se você quer um conforto em casa Com a sua mãe, sua avó E temos aí Se quiserem coisas diferentes É só fazer o momento que você vai fazer Mas qual que preferir Nós temos a Portuna Petra E temos essa daqui, a de van Lançamento aqui da loja Lançamento, não, cuida galera De R$ 140,00 E ela custa R$ 1.000,00 a vista E R$ 1.160,00 o cartão até 10 vezes E temos a namoradeira Namoradeira E modelo Petra É o mesmo valor R$ 1.000,00 a vista E R$ 1.160,00 o cartão Até 10 vezes Nós estamos aqui localizados no centro Na rua José Romero Número 16 Possamos comer loja Em frente ao calor importado L Variedade Show papai Bom dia a todos Venha fazer uma visita Na uma das melhores lojas Na cidade de Itapoca L Variedade Show e bom dia a todos Tchau Tchau Tchau